Agora queremos te ver E agora um dia nos beijando E eu quero, eu quero, eu quero E eu aqui, eu quero, eu quero E eu quero, eu quero, eu quero E eu quero, eu quero, eu quero E eu quero, eu quero E eu quero, eu quero, eu quero E eu quero, eu quero